Pronto, agora tem uma conta também, arrobaDeus Olá, filhos e filhas, agora eu vou fazer um vlog pra vocês mostrando como é aqui o céu, ali ó Aquela nuvem dorme, Gabriel, vamos lá conversar com ele Ô Jesus, bora fazer uma selfie aqui pra eu poder postar com a hashtag pai e filho? Deixa eu ver o que os anjos andam postando Gabriel, que fato é isso aqui, hein? Tá mostrando muitas ozinhas, viu? Agora deixa eu ver o que meus filhos andam postando Deixa eu ver aqui o que a Jessiquinha123 postou Gostei, gostei, filha, gostei, vamos ver o próximo post Gente, mas não era aquele fio que se... não era louvor até agora Pois eu vou mandar bem mensagem aqui, o que é isso? Olha, Jesus postou uma foto, tá bonita, hein filha, vou até comentar A cara do pai, gente, isso aqui, postou uma foto igual a da Eva antes do pecado, seminu E aí não tem o versículo O senhor é meu pastor e nada me faltará O que que tem a ver o versículo, Gabriel, com a foto, seminu? Eu vou comentar O que que tem a ver Não, porque eu tô querendo entender o que que tem a ver Alô Cobrança? Você sabe com o que você tá falando? Você sabe que meu filho já pagou alto preço lá na cruz? E aí Você sabe que isso? Obrigado.